Muito bem galera, finalmente chegou o dia de eu estar mostrando pra vocês aqui o review da minha prancha de wing A Wingsup 411 da Armstrong Essa prancha simplesmente é uma das pranchas mais incríveis que eu já utilizei Mais bem construídas que eu já utilizei na minha vida Realmente é um produto premium mesmo Que a Armstrong caprichou de verdade em cada detalhe desse produto E eu digo isso porque eu consegui testar ela da pior forma possível Eu vou contar essa história pra vocês aí E vamos lá, começando aqui pela construção dessa prancha Ela tem longarina dupla de carbono Isso já traz uma resistência incrível Mas mantendo a leveza E ela é revestida ainda com carbono Tem todo o revestimento de carbono E um tecido chamado de nema E eu entrei no site dessa marca E lá no site deles eles falam que esse tecido é 15 vezes mais resistente do que o aço Daí vocês tem noção É um tecido realmente extremamente resistente E eu pude provar isso na prática Porque eu tava desmontando o meu foil E a minha prancha tava encostada na grama lá no L No L da barra Tava lá encostadinha, bonitinha E eu desmontei o meu foil E ainda tava ventando um pouco, né? E foi o que aconteceu Enquanto eu tava organizando aqui os parafusos da minha prancha O meu mastro que tava próximo a ela Já tava sem a fuselagem, sem nada Somente o mastro aqui, né? Essa parte dele aqui Ele caiu, o vento derrubou ele E ele caiu com essa ponta como se fosse um martelo Em cima da minha prancha aqui na parte de baixo dela E eu, meu Deus, furei minha prancha Quando eu peguei a prancha que eu olhei Tinha simplesmente uma marquinha Que eu nem sequer encontrei ela pra filmar, pra mostrar pra vocês Uma marquinha pequena mesmo Então, eu realmente percebi que Essa combinação de Dainima e de carbono Realmente deixaram essa prancha Incrivelmente resistente, né? Ela ficou praticamente a prova de chumbo Porque a martelada que ela levou do mastro Eu achei que realmente ela teria furado Sendo que outras pranchas mais simples Eu já tive a minha primeira prancha de wing Um amigo meu caiu de joelho E ela simplesmente abriu Só pra vocês terem noção De quão frágil essa prancha era E do quão resistente esse equipamento aqui é Realmente é um equipamento de primeira linha, né? Isso eu tô falando da questão da durabilidade, né? Não tô nem falando ainda da performance ainda Que a gente vai chegar lá, né? Ela tem também aqui esse trilho, né? Então tá aqui o trilho dela Ele também é todo de carbono Então aqui é um trilho de carbono Que você pode saltar à vontade Você pode fazer o que você quiser E que provavelmente Eu tenho garantia de que isso aqui Não vai quebrar em condições de uso De um atleta normal ali, né? De você saltar De você fazer suas manobras com essa prancha, né? Porque realmente Eles desenvolveram aqui um trilho Que é super resistente Todo em carbono E longo Esse trilho aqui é bem mais longo Do que a maioria, né? A maioria dos trilhos das pranchas Tem esse comprimento aqui, né? Que não te dá muita possibilidade De regulagem Do seu mastro Aqui no trilho Já esse não Ele te dá o máximo De possibilidade possível E a grande Diferencial dessa prancha É justamente esse aqui, né? E eles chamam isso de Forge Geometry, né? Que é a geometria avançada Que é onde você pode levar O seu mastro mais pra frente E com ele aqui mais na frente Você vai ter aí Uma sensação de prancha mais curta Que é muito mais vantajoso Pra você conseguir surfar E fazer curvas com mais facilidade Entretanto Você vai ter à disposição Uma prancha mais longa Mais alongada Que vai te facilitar na hora do start Qual é a grande vantagem De você ter uma prancha mais longa? Essa prancha Ela vai deslizar na água E vai ganhar velocidade mais rápido Então principalmente no vento fraco Você vai conseguir acelerar bem mais rápido E o seu foil Um dos fatores Que geram lift Você já sabe que é a velocidade Então quanto maior a velocidade Mais lift vai ter Então isso aqui vai fazer Um grande diferencial E aí que entra Aqui na questão dos foils da Armstrong Também se você estiver utilizando Um foil da Armstrong Nessa prancha Que é o recomendado, né? Que é o fato de você utilizar Os seus calços, né? Que são os shims Que aí você colocando um shim Pra negativar o seu foil Você vai conseguir Reduzir o lift do foil E conseguir levar o seu mastro Mais pra frente E ter ainda mais Uma sensação de prancha mais curta Com um feeling de surf Aí muito mais legal, né? Então isso é um grande diferencial Aqui dessa prancha, né? E aqui na questão do shape dela Ela tem também Aqui o deck Rebaixado, né? Então o deck dela Ele vem aqui O volume aqui Nas laterais Pra manter a estabilidade Dá mais estabilidade E o deck já é mais rebaixado E isso traz Uma maior proximidade do seu pé Com o hidrofoil Que aumenta a sua sensibilidade E você consegue sentir mais Aí o seu foil, né? Vem também aqui com Esse pad Que ele é móvel Você pode levar ele Mais pra frente aqui E ele tem aqui também O lugar aqui Pra você Encaixar o seu pé E você conseguir sentir Só um tato Onde você tá pisando Você não vai passar o seu pé Mais pra trás Aqui da prancha, né? Então isso é muito legal também Sendo que aqui embaixo Ele fica todo cavalo Então a água que entrou aqui Ela vai sair tanto Por esse buraquinho aqui Que é a alça de segurar Que ela é vazada, né? Tem aqui esse lado E ela vem aqui Pro outro lado também, né? Então você pode segurar Dos dois lados Então a água sai por aqui E também sai por esse fundo Aqui também, né? Então é um shape Bem inovativo Bem legal também, né? Ele tem bastante concave Aqui na frente, né? É um duplo concave Na verdade Mas que depois aqui no fundo Ele já fica Totalmente plano já, né? Pra deixar seu foil Com o ângulo Completamente reto Em relação à prancha E você andar com a prancha Realmente Totalmente na horizontal aí, né? Mas com esse deck Rebaixado aqui Ele consegue melhorar Os touchdown, né? Quando você bate na água Depois de um salto Ou de repente Quando você dá uma desestabilizada Ele toca na água E a prancha já decola imediatamente, né? Então isso é bem legal Ela só não vem com as alças Então as alças são compradas separadamente Você precisa comprar por fora Mas que você vai comprar também Alças de super qualidade Que são bem macias Elas são os de EVA Que você pode pisar em cima dela Ou colocar o pé embaixo Que você vai ter muito mais facilidade Que eu aperto com a mão Sendo que outras alças são mais rígidas Você não tem essa possibilidade, né? E elas são presas aqui com Parafusos também de titânio Zero corrosão Zero problema Tem uma válvula aqui também Para redução de pressão Caso você deixe ela no sol E ela também vem com Uma bolsa, né? Deixa eu mostrar a bolsa para vocês Como tudo da Armstrong Vem com uma bolsa Muito bem pensada Para você colocar aí A sua prancha dentro, né? E o que é legal dessa bolsa, né? Eles pensaram em todos os detalhes aqui, né? Desde uma alça Para você colocar ela no ombro Caso você queira, né? Como uma alça aqui na lateral Tem isso aqui também, olha só Ele tem aqui um bolsinho aqui embaixo Para você colocar ele Caso você não esteja utilizando Então vem com um bolsinho aqui E aqui também Ela vem aberta assim, olha só Porque você pode abrir aqui E você abrindo assim Você tem a possibilidade De deixar o seu mastro montado E colocar a bolsa aqui Na sua prancha Para proteger ela do sol também Caso você esteja Utilizando ela no lugar de sol E você vai almoçar, por exemplo E quer deixar a sua prancha lá ainda montada, né? Então você vê que a Armstrong É uma marca que realmente se preocupa Com os mínimos detalhes De usabilidade mesmo, né? Do material, né? E além da durabilidade Usabilidade e durabilidade O material dela aqui também É um material refletivo Que vai refletir a luz do sol E vai reduzir o calor Que a sua bolsa vai Que a sua prancha vai receber do sol, né? Além disso aqui, olha só Todo prateado aqui também Refletivo pela parte de dentro Os zíperes São zíperes extremamente resistentes Mais de plástico E qual a vantagem disso aqui? Zero corrosão, né? A gente trabalha Num ambiente salino Onde a corrosão não é um problema Mas a Armstrong utiliza materiais Que realmente evitam O processo de corrosão, né? Então temos aqui Um zíper super resistente Mas feito de material plástico Somado, claro Com seu hidrofóio Tudo de carbono Parafuso Perdão Com seu hidrofóio Com tudo de titânio Parafuso de titânio Tudo aí Para ter o máximo de durabilidade Você está pagando Um valor mais elevado Mas você está recebendo realmente O melhor material possível, né? Então, galera Armstrong Realmente De parabéns Todas as nossas processões Incríveis Essa aqui De wing É maravilhosa Eu queria ter todas Mas infelizmente A gente não pode ter tudo na vida Mas eu sou muito grato Por ter A chance de utilizar Um equipamento dessa Dessa qualidade E eu torço que você também Consiga ter Um equipamento desse Que você consiga Adquirir o seu aí Se você fizer um esforço Com certeza Vai ser recompensado Porque você vai ter Realmente aí O melhor Então, era isso Obrigado Work Sports Obrigado Armstrong Brasil E obrigado Você que me assistiu Até aqui agora Porque sem você Nada disso aqui Seria possível, né? Você realmente É super importante E eu quero agradecer De mais a audiência De cada um de vocês Que está nos assistindo E claro Se você puder Comentar Deixar um joinha Compartilhar esses vídeos E ajudar esse canal A crescer mais ainda E atingir mais pessoas Como você Incríveis como você Eu agradeço demais De coração Então, forte abraço galera E a gente se vê aí No próximo vídeo